O lance, Jardel agora ao vivo conosco, tem alguma informação importante, Jardel você consegue me ouvir meu querido? Jardel tá em Caxias Maranhão né? Jardel em Caxias, vamos lá Jardel, é contigo. Olá Flavio Henrique, boa tarde, boa tarde a todos que estão aqui com a gente no Alerta Regional. Bom, a informação que a gente tem agora Flavio Henrique, é que agora tarde em Caxias, agora há pouco, um homicídio aconteceu ali na região do bairro Ponte, um homem foi atingido com quatro disparos de arma de fogo na cabeça. A polícia, aqui o carro da polícia, da perícia, está aqui nesse momento na região central de Caxias, o corpo do homem está ali também no camburão Flavio, como você vê agora nas imagens, estamos aqui ao vivo para toda Caxias e o Maranhão e o Piauí também. Aqui dentro da 1º DP, estamos aqui no 1º DP de Caxias, o auxiliar técnico de perícia da polícia, civil, Kils Araújo, está aqui fazendo todo o trabalho, a polícia também está em campo ali, fazendo todo o processo, acabou de chegar agora, tá? Você acompanha com a gente aqui ao vivo em tempo real. Você está falando com o Kils Araújo? Kils, vou tentar aqui, Flavio, estamos ao vivo, vou tentar aqui falar com o Kils. Ele está ali fazendo o trabalho da polícia, é claro, de prática, acabou de acontecer esse caso. Bom, a gente vai respeitar ali o Kils agora, né? Ah, pronto, ele vai tentar aqui falar com a gente? Pode ser, Kils? Fala aqui com a gente ao vivo, rapidinho. Então, estamos ao vivo sobre esse caso que aconteceu agora, um homem que foi encontrado morto ali na região do ponte, é isso, Kils? Foi, realmente foi um homicídio, na verdade. Um homicídio, né? Um homicídio lá na região do Ponte de Belém, né? Onde a vítima foi indicada por Francisco da Estrada Flamengo de Bota. Ele foi apegado por um disparo de arma de fogo de sujeito na região graniana, né? Está sendo feito o procedimento agora para ganhar, né? Depois foi pro ANL. Tá certo. Ok, Kils, obrigado ao vivo aqui no Alerta Regional. Então, tá aí, Flávio. Essas foram as informações ao vivo aqui da região central de Caxias. É, você pôde acompanhar os detalhes aqui com a gente em primeira mão no Alerta Regional. Volto com você, Flávio. Obrigado, Jardel. Obrigado pela agilidade. A equipe de Caxias, Jardel. Jardel e a equipe em Caxias, muito obrigado. Em cima do lance ao vivo, crime ocorrido agora há pouco em Caxias, ali entre Ponte e Campo de Belém, em Caxias. Auxiliar de perícia, Kilsson, grande profissional, falando para o Piauí, Maranhão e Tocantins. Você vê imagens aí de Caxias. Ali é a região da área de segurança pública de Caxias. Primeiro Distrito, Delegacia Regional de Caxias. Ali tem Delegacia da Mulher. É uma área de segurança pública aí. Você viu lá o carro da perícia, né? Vê o carro aí chegando nesse momento, provavelmente com corpo, né? Então, homicídio agora há pouco em Caxias, né? E a gente mostrando tudo aqui ao vivo para o Piauí, para o Maranhão e para o Tocantins. Mas vamos que vamos. Obrigado, Jardel.